Bom, vamos agora revelar as empresas vencedoras do nosso tradicional concurso de vitrines. Lembramos que, além de votação no Facebook das ACIP-CDL, houve o julgamento pela diretoria das ACIP-CDL e integrantes da Câmara da Mulher Empreendedora. Os critérios de avaliação foram baseados em originalidade, beleza e criatividade. A premiação, em primeiro lugar, ganhei isenção de seis meses de mensalidade e certificado. Em segundo lugar, ganhei isenção de quatro meses de mensalidade e certificado. Em terceiro lugar, ganhei isenção de dois meses de mensalidade e certificado. Cada uma das empresas vencedoras do concurso de vitrines também vai ganhar duas bolsas para cursos de atendimento ou vendas de duração de até 15 horas em parceria com o SEBRAE no ano de 2020. Passamos então ao resultado. Chamo aqui à frente, terceiro lugar, Radical.com. Aplausos Aplausos Parabéns Parabéns à Radical.com, terceiro lugar do concurso de vitrine. Segundo lugar, Lígios Bijô. Aplausos Obrigado. Nossos parabéns a Líos Bichu, seu lugar, do concurso de metrinhas. E agora, a loja grande campeã do concurso de metrinhas 2019 da campanha de natal das Assis e DL. Festiva! O festivo vai receber o prêmio aí. Quero agradecer também a imprensa de patrocínio, grande parceira das Assis e DL nesta campanha de natal, não só hoje, né? A divulgação aqui do resultado, transmissão do resultado, mas também durante toda a campanha que começa no comecinho do ano. A gente já tem todo o preparativo e a imprensa sempre o parceiro. Reforçar também o agradecimento aos patrocinadores, já disse aqui o César dos Reis, né? Sobre o SICODO Copa Crede, a limiar de patrocínio. Agradecer a Isabela que está presente aqui, representando o SICODO Copa Crede.